Ah, agora sei Oh, pena que esqueci Atenção, abram alas que aí vem ela Toda linda e poderosa como uma cinderela Com seu charme irresistível, rosa e bela Ela é a primavera em flor Estrela da novela Já te disse, já falei Quando ela chega Espalha magia no ar A inveja se entrega A galera se anima O amor faz a festa E o romântico se encanta De paixão ele protesta A rainha doce chegou Meu coração bateu forte Com um sorriso radiante Encontrei a minha sorte E a galera delirou Como de verdadeiro Encontro que o destino escreveu Um sentimento certeiro A rainha doce chegou Meu fuso Futuro mais preciso Oh, rainha, porque estou doce Vivo sonhando Como se fosse um poeta que desce Versos que te exaltam Minha luz é minha luz Você é a inspiração Que me guia e me seduz Você é a chuva que me salva da secura Trazendo vida e amor Pra minha alma pura Não abram alas Que aí vem ela Toda linda e poderosa Como uma cinderela Com sua chama irresistível Rosa e tela Ela é primavera e flor Estrela da novela Já te disse, já falei Quando ela chega Espalha magia no ar A inveja se entrega A galera se anima O amor faz a festa E o romântico se encanta De paixão ele protesta A ralera diz assim O amor faz a festa E o romântico se encanta De paixão ele protesta A rainha doce chegou Meu coração bateu forte Com um sorriso radiante Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir E até a próxima